E aí, moleque, minha primeira partida no PC Game, o pai vai dar aquela amassada, já configurei o emulete tudo certinho aqui, sensibilidade, não, sensibilidade não, porque, né, meu amigo, a gente tem que acostumar, tá, mas, opa, achei, opa, peraí, não, vou voltar pra buscar a bala dessa arma aqui, Zé, na moral, espada doce, eu vou dar logo o primeiro satisfatório, velho, no primeiro dia jogando meu PC Game, vou dar logo o satisfatório, ó, tomou, agora vou voltar, vou pular, não, oxi, não, fi, ó, o fi de rapaz, ó, desgrama, velho, Ô, meu Deus do céu, eu não aguento mais, não aguento mais Calma, mano, mano, minha primeira partida no PC, eu já morro pro cara de CR7, doido E aí, molecão, como é que vocês estão, tropa, vocês estão suave, mano? Bom, rapaz, é daqui, cara, eu já vou tá colocando aqui minha telinha esticada, mano, porque pra quem me acompanha, velho, eu sempre joguei de tela esticada no PC, tropa, pra quem fica perguntando a resolução que eu uso, mano, não vai dar pra mostrar aqui, ah, dá assim, aqui, ó, 1600x1024 é praticamente todo mundo que usa tela esticada, Esticada no PC, cara, usa essa resolução Bom, rapaziada, eu já queria tá pedindo pra vocês aí, mano, tá deixando o like, que isso vai, cara, ser fundamental, vai me ajudar demais o like de vocês, certo, tropinha? Deixa eu aqui colocar agora a tela esticada, peraí, eu venho aqui, desativo aqui e pronto, esticou a tela Mano, eu queria muito pedir pra vocês deixar o like, porque, cara, esse vídeo aqui tá muito top E tropa, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, muito importante, que, mano, certeza que você vai se surpreender com isso Então eu vou deixar o minuto aí embaixo, mano, caso você não queira ouvir, ninguém é obrigado, você pula pra esse minuto aí, que é o minuto que eu paro de falar, beleza? Bom, rapaziada, ultimamente, mano, eu tô ganhando muito diamante, cara, você pode ver que eu tô até com as skins meio diferente, mano, eu tô gastando muito diamante Com esse aplicativo que tá aparecendo aí na tela, mano, tá ligado? Que eu tô utilizando E, cara, é muito fácil, realmente, não é mentira Cara, se fosse mentira, tipo, se fosse um golpe ou se fosse um bagulho só que ia trazer bem pra mim Vocês acham que eu ia trazer no canal pra depois sofrer hate? Jamais, cara Realmente, mano, você ganha muito dinheiro fazendo isso Muita gente já conhece, mas quem não conhece, mano, eu vou recomendar pra vocês Tem o primeiro link na descrição, link dos comentários fixados, mano, você clica lá que você vai estar sendo direcionado direto pra página da Google Play Lá você baixa esse aplicativo e você vai copiar esse meu código que tá na descrição, tá nos comentários fixados aí também Você copia e você cola nesse lugarzinho em branco aí que eu tô mostrando pra vocês, tá ligado? Você clica na moedinha lá em cima, aí você clica nesse espacinho branco aí, tá ligado? Embaixo desse simbolozinho roxo e você cola o meu código, automaticamente tu vai estar ganhando um real Sim, mano, um realzinho, cara Bom, e você, mano, pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo Você copia o seu código, tá ligado? Você vai aqui, copia o seu código Você vai, mano, manda pro seu amigo, manda seu amigo baixar, cara Se teu amigo baixou, já era, meu parceiro Assim que teu amigo baixar, automaticamente você vai estar ganhando três reais Então suponhamos que você compartilha pra dez amigos, sei lá Ou então pra sua mãe, seu pai, seus irmãos ou seus primos E se apenas dez pessoas colocar teu código, tu já ganha trinta contas Tu já compra um gift card, mano É muito fácil Então, cara, faz isso aí que você vai estar me ajudando E eu tô ajudando vocês também, porque eu quero que vocês fiquem cientes disso Porque vai se isso acaba, tá ligado? Então, mano, continuando pro vídeo aí, obrigado Rapaziada, até agora a ficha não caiu Que, mano, olha isso daqui, tropa Cara, eu deixei tudo escuro, mano Olha como é que fica, velho Tipo, tudo aceso, eu deixei tudo escuro Porém, eu vou acender aqui a luz pra vocês Bom, tropa, eu acendi aqui a luz, mano E dá uma... mano, dá uma olhada nisso, tropa Cara, é a coisa mais linda desse mundo, mano Não tem lógica, rapaziada Rapaziada, eu juro pra vocês Quando eu acordei, mano, eu ajoelhi, eu orei E, mano, eu fiquei olhando pra isso daqui, cara Sinceramente, cara, essas luzes aqui, mano Tipo, tem como eu ficar mudando, ó Presta atenção, tropa Eu coloco só assim Ou então eu deixo... Quer ver? Tem como deixar de uma cor só, ó Pera aí, aqui, ó Deixa vermelho Aí eu deixo essa cor aqui Cadê? Aqui, ó, vermelho Verde Azul Mano, branco Esse aqui é amarelo, sei lá o que é isso Tá, azul de novo Azul de novo Rosa E aqui... Bom, eu já configurei aqui tudo blue stick Tudo certinho, rapaziada E, é, mano Ontem eu joguei a minha primeira partida E eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu Porque foi algo histórico Que, tipo, assim Meio que eu não sabia, mano Configurar direito, tá ligado, tropa Eu não sabia configurar direito Então eu tive que mudar a sense do mouse Tive que mudar a sense do jogo Sensibilidade de tudo, mano E agora eu tenho que treinar com essa sense, cara Como eu falei pra vocês Eu só joguei uma partida até agora Então eu tenho que jogar mais Pra eu não poder acostumar mais rápido Bom, vocês podem ver que, tipo Ainda falta mudar muita coisa Ainda falta mudar o setup Tipo, minha mesa É um microfone Comprar um microfone melhor E meu monitor, tá ligado E é lógico, é cadeira Porque, mano Não dá pra sentar nesse bagulho Duro aqui, grossão, né Que não tem como Porque machuca Tá, mas agora eu vou mostrar pra vocês Trajadão do PC Gamer Agora não é mais Trajadão do PC fraco, meu parceiro Então vem comigo, tropinha Tô sem sinal, galera Tô suco Por isso que eu tô jogando É forte É forte Cato lá, cato lá Boa, boa, boa Só tem um aqui Ele tá lá no corpo Ele tá no corpo Deu de beijo Ele tá no corpo Ele tá porra Vai, vai Triplo kill Costa, cara Mano, como é que esse cara pegou a costa, mano Não vi, mano Eu me vi Eu me rebei um Eu me rebei um Eu me rebei um Eu me rebei um Eu tenho aqui Para, mira, para, mira Para, mira É só um, é só um Putz, é só um, é só um Vai, vai, vai Calma, calma Calma, calma, só para a mira Andres, isso Vai, vai, tem É isso Fiquei comigo Cade madeira, cade madeira tem Cade madeira tem Deitei um Aí, aí, coça, coça Boa Deitei outro aí Não marcado Deitei um ali Deitei um Deitei um Boa Mano, começou a partida agora E o cara já está ali em cima Mano, começou a partida agora Agora, nesse exato momento Acabou de começar a partida Agora Não tem nem Não tem nem 10 segundos de jogo O cara já está em cima De um bagulho Sim, mano Meu nome Como assim, velho Olha lá, cara Olha aquilo, velho Olha lá Olha só Que bacana Que bonito Pô, vai não Pô, sai daí Mano Pô, vai jogar Cara, vai lutear Não, não é assim Que funciona o trem, não Não é assim Que a banda toca No periculismo, não Rapaz Bagulho aí Passa Caralho Caralho Que susto, mano Moleque Socorro Caralho 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 Tchau, tchau.